Atenção Michel Westarp, aí em Santa Catarina, é a maior youtuber do universo, é exatamente Michel Westarp, como é que você escreve Michel Westarp? É, Michel é M-I-C-H-E-L-I, em Westarp, W-E-S-T-H-A-R-P, Michel Westarp, aqui está o Pitbull do Álvaro N, para você e também para a outra grande, é, a outra grande youtuber do universo, é exatamente Gleidiane Silva Ceará, que mora exatamente em Massapê dos Leandros, Massapê dos Leandros, justamente, que é município de Capistrano de Abreu, e ela viu o lobo, ficou impressionado com o lobo, achou que era um Pitbull, mas não, o Gleidiane Silva Ceará, o cachorro mais feroz do Álvaro N, mais valente, mais respeitado e mais querido, é este aqui, olha para cá, por favor, olha para cá com os teus olhos lindos, vermelhos, é a fera do Álvaro N, não é o lobo, o valentão do Álvaro N, não é o lobo, o cachorro mais valente, mais bonito, mais charmoso, o maior reprodutor do Álvaro N, é este aqui, olha para cá, papo, é o papo, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal, tchau, tchau.